Sejam todos bem-vindos! A receita de hoje é mais um creme. O creme de hoje é o creme de cenoura com gengibre. Você já provou? Todos os ingredientes e quantidades estarão aqui abaixo na descrição do vídeo. Vamos levar uma panela ao fogo, colocar um fio de azeite, em seguida a manteiga, o alho picado, a cebola. Sempre mexendo para não queimar, deixe dourar levemente. Acrescente o salsão e em seguida a cenoura. Agora você vai deixar ficar bem douradinho, até quando começar a soltar um fundinho de panela. Adicione o gengibre e o cardamomo. Sal a gosto. Depois você testa o sal no final. Mas por hora, eu adicionei aqui uma colher de sopa para essa quantidade dos ingredientes. Adicione a água fervente. Tampe a panela. E deixe cozinhar. Quando o caldo estiver morno, leve ao liquidificador e bata por uns 3 minutos, aproximadamente. Depende da potência do seu liquidificador. Passe o creme por uma peneira. Essa parte é opcional, tá? Eu passei por uma peneira porque o cardamomo, se você for usar o cardamomo, ele pode ficar alguns pedaços grandes, né? Então você passa para retirar esses pedacinhos. Adicione a pimenta. Eu uso mais a pimenta branca, que é aromática, do que a pimenta preta. Mas aí você decide. Eu precisei colocar um pouquinho mais de sal. Depois disso, é só você deixar apurar. Para ficar na cremosidade perfeita. Finalize a gosto. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, o que eu usei para fazer essa finalização. Mas tem outras opções. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, por favor. Comente e compartilhe. Obrigada e até logo! E aí E aí E aí E aí